Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Pixel Painters, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck E galera, dessa vez jogamos mais uma partida de Pixel Painters e dessa vez o tema foi banheiro E infelizmente o Mike teve uma ideia bem interessante da gente fazer cada um no banheiro Então eu fiz o Mike no banheiro e o Mike tentou, galera, fazer eu no banheiro Galera, eu fiz o Peck no banheiro e me aconteceu uma coisa bem engraçada que eu nunca tinha visto antes, galera Que vocês vão ver descobrindo o vídeo, mas só digam uma coisa, minha pintura foi roubada, foi roubada, galera, tava tão boa que foi roubada Foi roubada mesmo, hein Mas de qualquer maneira, galera, lembrando também que tivemos vídeo ao meio-dia de esconde-esconde com o tema do Five Nights at Freddy's 4 O novo jogo que foi lançado recentemente, então confira esse vídeo, mas bora pro vídeo, moço Vamos pro vídeo, galera, bora E galera, começou aqui e o tema é banheiro, rapaz, moço, o que você vai fazer? Bom, eu não sei muito bem o que eu vou fazer no banheiro, acho que eu vou fazer no banheiro mesmo, galera, não tem segredo não É que tá, uma vez o Batista fez eu no Birobera pelado, vou fazer o C pelado agora O quê? Isso mesmo, vou fazer o C pelado Não, amigo, não Galera, o que tá acontecendo aqui, galera? Fim, relaxa que eu sou o maior desenhador no artístico do mundo Bom, vamos ver, né, Fim? Vamos meter bala, né? O meu vai ficar engraçado, hein? Pera aí, esse aqui tá muito grande Galera, eu vou tentar então, ó, então se o Mike vai fazer eu pelado, eu vou tentar fazer o Mike pelado, então, no banho Faz ou não, faz ou não Ah, meu, já tô produzindo aqui O meu tá ficando legal, Fim, o meu tá ficando legal Agora vamos fazer as gotas, né, galera, aqui do coisa Galera, você tem um problema, hein, que eu queria lembrar vocês, hein, que o pessoal concordou, hein Eu não sou bom no Pixel Panthers, hein Isso é ruim, meio que tá, Pé Mas eu queria pedir o perdão de todos, hein Ô, Mike, você me perdoa? Perdoa não, perdoa não Ô, o teu ficou legal Isso aqui eu sei, pera aí Fazer aqui mais pro lado, afinar os braços Afinar os braços, ih, rapaz, acho que eu fiz isso é muito grande, vou ter que meio que voltar ali, hein Vamos voltar, ô, muito bom essa ferramenta do minigame de voltar, hein Volta aqui, volta aqui, vamos fazer o pack menor, porque não tava cabendo, galera Deixa eu ver o jeito que tá ficando o seu aí Nossa, tá ficando muito bom, não tô brincando Sério, sério Sério Vamos ver o negócio vai ficar maior, então, Fim, vamos ver Galera, o que acontece? Vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou contar meu segredo Já que eu fui meio ruim na última partida, em questão de construção, a galera me deu dicas e eu li os comentários Então, eu meio que peguei uns macetes que o pessoal me disse Eu vou contar eles alguns pra vocês aí, que eu acho que talvez seja válido também pra quem tá construindo É, vai se contar pra mim, hein Chega pertinho, galera, pra construir, bem pertinho, que daí você constrói pixel por pixel Assim você tem um controle melhor no que você tá construindo É bom mesmo, hein, esse negócio assim, hein Só que às vezes eu clico no lado, também vai pro outro, hein, isso me dá raiva Né, então Eita, pega Peraí, seu olho é assim, ó, tem meio que um quadrado, assim, seu olho é meio estranho no Minecraft Você me perdoa? Fala isso Pô, eu acho que eu não perdoa não, hein Ele é assim, galera, o olho do pé aqui, ó, ele tem meio que, eita Ele tem meio que essa parte aqui, vou fazer ele sorrindo agora Vou fazer uma censurada aqui, né, porque não pode, tem certas partes aqui que não pode mostrar não, galera Dá pra mostrar assim, tô brincando, galera Vou deixar um negócio bem pequenininho aqui mesmo, que não tem muito o que dizer Ai, 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 tá muito bom fazer com essa... Ô, meu, tá ficando legal, hein, galera Galera, ô Fazer o sabonete inteiro agora Fiquei compreendo nada, compreendo... Nossa, que sabonete isso aqui, velho Você vê que o sabonete você compra que é mais grosso que o Otávio? Sim O meu é daquele, hein, o seu, do esquerdo é o seu, né, na verdade Agora eu vou fazer aqui o box, né, galera, porque tudo bem, tem que ter um box, eu moro em casa, tudo Aí, galera, ô, o meu tá ficando bom, hein Nossa, galera, galera, ô, ganhei Vencedor, Peck Ganhou mesmo? Eu acho que não Será, fi? Tô confiante de você, Peck, tô confiante de você Faltou um minuto, galera Vamos tentar terminar aqui, vamos pegar aqui o pequeno pincel pra dar aquela... Aqui Ah, eu conheci Vamos fazer um vaso, né Um vaso, porque banheiro sem vaso é nada Você tá falando vaso também ou é uma dica que eu tô dando pra você? Ah, eu não tenho um vaso no banheiro, hein Ô, eu tenho, a galera viu meu quarto no vídeo que eu fiz, né Mostrando meu quarto, que o Mike mora no banheiro Pra quem não viu, procura aí Tem aí, galera, o nome do vídeo é Mike mora no banheiro Onde eu mostro meu quarto e as coisas que tem nisso Ó, aqui é um vaso, galera, que não tem nada a ver com um vaso Não tá nem um pouco parecido Ó, pior que tá, velho Pior que tá parecido, hein Vamos fazer um apergênio aqui do lado, galera Meio aqui Descendo aqui Olha só, tá ficando legal, ó Rapaz Outra, ficou legal Ficou legal fazer uma janelinha agora, galera Será que vai dar tempo? Ah, não, o que que eu fiz, galera? Você vai fazer a ferramenta errada Ô, meu, ficou legal, galera Olha só, o Pek tomando banho O sabonete tá do lado do boxe Fora do boxe, enfim Vamos ver o que que vai acontecer aqui Ô, meu, ficou legal também Nossa, meu, ficou muito ruim Meu, ficou muito ruim Tá legal, vamos ver aqui Ô, tá, velho Mas é que tá, sabe quando você vai pra trás Você vê o todo? Meu Deus, o que que é isso? O que que aquele cara fez ali em cima Eu tô até com medo Eu vou tendo debaixo Que é o Gosto Razel Focando debaixo, que vai? Focando debaixo, foco debaixo Ô, esse Gosto Razel ficou bom, hein Ele fez a pia, a banheira E a privada, hein Rapaz, eu vou levar um... Mas empatou? Não, não, não Empatou O que que é isso ali de cima, velho? É o mundo O que que é aquilo, pequeno gnobo? Eu vou tendo ser eu, hein Se eu fizer o Rio Ô, quando a coisa faz o Rio Eu voto nele, hein Obrigado, hein É o C ali, ó O C lá Eu não tô ganhando, hein O Pax é muito bem, hein Se você e eu terem ganhado Ganhou aí, ó Você foi aí, ó Você é o final Vou votar no Umbrella Eita, peguei Voltei o Anil Caraca Quanto é o Reporteu dizendo do cara? Eu não vou votar nessa Umbrella Porque o outro ficou muito Gosto Razel Ficou muito bom, hein Eu votei no Umbrella Porque eu gostei do vaso dele Bom Se eu comprar a terra Eu vou votar isso de lá, hein Eu gostei mais de lá, hein Eu também gostei da privada, né O outro ficou meio confuso, né Parece um planeta, velho O que é aquilo? Eu não sei como a galera desenha tão bem assim Eu não conheço É, os assombriados, né Eu não sei o que vocês têm, não É Ah, me encontrei no Umbrella Não, Umbrella não Vubla, né Fala Umbrella Bom, eu vou votar no Vubla Tô em dúvida aqui ainda Tô em dúvida Mas cadê você? Você passou pra semifinal Mas você... Tá, é agora Rapaz, é agora? Vamos ver, galera Vamos ver se a galera vai te ensar meu desenho O seu não foi Ué, o meu não foi, não Eu não ganhei O Mike ganhou naquela votação, galera E não foi nenhuma das votações Ué, galera O que aconteceu? Minha arte foi roubada? Você viu que aí ficam com os bandidos Roubando as pinturas também? Sim, roubaram a Mona Lisa O quadro ficou tão bonito Ô, Mike Modelo, né Modelo, né Eu falei, galera Agora foi engraçado E roubaram o meu desenho Foi bom esse vídeo aqui, galera Se você gostou do vídeo aqui Se você gostou do vídeo aqui de pixel perdas Deixem aquele baile no like, galera Se inscrevam no canal E até mais Tchau 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 Tchau